Existe um rio Que corre do trono de Deus Existe um rio Que flui como manancial Existe um rio D'água da vida que é Jesus Existe um rio Pra sedentos saciar Existe um rio Que brota da cruz Existe um rio No olhar de Jesus Existe um rio Pra todos tomar Existe um rio Pra sedentos saciar Existe um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus Existe um rio Existe um rio Que flui como manancial Sim, existe um rio Que corre do trono de Deus Existe um rio Pra sedentos saciar Existe um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus Existe um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus Da água da vida que é Jesus Sim, existe um rio Que brota da cruz Existe um rio Um rio No olhar de Jesus Existe um rio Que brota da cruz Existe um rio No olhar de Jesus No olhar de Jesus Existe um rio Existe um rio Existe um rio Da água da vida Que é Jesus Jesus Existe um rio Existe um rio Pra sedentos saciar Existe um rio Existe um rio Pra sedentos saciar Existe um rio 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 Existe um rio